Olá, está começando agora mais um Bate-Papo aqui no Gente.com e hoje eu vou conversar com uma artista que tem o teatro impregnado na alma. Ela é atriz, diretora, arte educadora e há 20 anos desenvolve o projeto Pé no Palco, um espaço aberto para cursos livres de teatro. Uma mulher idealista e uma das mais premiadas diretoras de teatro de Curitiba, Fátima Ortiz. Um prazer falar com você, Fátima. Olá, que bom, estou achando uma delícia estar aqui. E o assunto delicioso também, que é teatro. Sim, a gente vem conversar e é um momento onde a gente pode tornar consciente o que a gente faz, né? Falar do que a gente faz traz para a gente, né? Traz para a nossa consciência, para a valorização das nossas realizações, o nosso contato, né? Com a cidade, com o público. Tá, então, olha, só da Fátima começar a falar a gente já percebe a empolgação, esse amor tão grande pelo teatro que, como eu disse ali no texto, está impregnado na sua alma desde sempre, começando ainda menina no Colégio Estadual aqui do Paraná, não foi? Eu comecei a fazer teatro no Colégio Estadual do Paraná, na Escolinha de Arte. Tenho uma gratidão profunda por uma professora chamada Maria Cecília, que cuidava dos vocacionados para o teatro. E era na hora do recreio. Então, quando tocava o sinal do recreio, a gente descia correndo para pegar lugar na sala, que era uma sala pequena. Então, eu tinha esse hábito de chegar em tempo. É interessante como algumas pessoas que passam pela nossa vida fazem tanta diferença no sentido de perceber algo na gente. Essa pessoa tem potencial para isso. E aquilo muda a nossa trajetória, né? É, e ela teve tanta essa percepção que ela chamou a minha mãe e disse, coloque essa menina no curso permanente de teatro do Teatro Guaíra, o CPT. Olha só. Então, minha mãe me levou, me levou lá a conhecer o curso. Eu entrei no curso, mas eu era muito nova. E daí senti um pouco o impacto de estar entrando numa situação onde as pessoas eram mais velhas, mais experientes. E, enfim, aquela coisa do teatro, com todos os seus mitos, né? De que as pessoas que fazem teatro são mais malucas. Isso e aquilo. E são. E são. Não, eu pergunto. São, Fátima? São, são. As pessoas são. O teatro traz dentro dele, né? Esse espírito, esse espírito da transgressão, né? Ele tem nele, né? Essa coisa do questionamento. Essas pessoas, as pessoas que fazem teatro são pessoas questionadoras, porque são pessoas idealistas, né? Que tem essa utopia de transformar, de não aceitar, né? De falar o que não é dito. De falar o que não é dito. Até porque a arte existe também para isso. Precisa para isso, né? Para dizer o que está embaixo do tapete, o que não vem, né? Então, eu fiquei um ano e depois voltei. Depois voltei uma terceira vez para o curso permanente de teatro. Fiz dois anos, não concluí. E quando eu voltei, eu voltei como professora. Foi uma situação muito incrível. Porque eu não concluí o curso, mas saí a fazer teatro, saí a fazer minha trajetória. Nessa época eu me descobri como diretora. E a Ivone Hoffman, que estava coordenando o curso, estava precisando de diretores. Tinha poucas opções para direção de teatro na cidade. E eu voltei para dirigir um terceiro ano, inclusive de artistas que estão aí até hoje, que estão aí na vida teatral. Voltei para... Muita gente passou pelas mãos dessa mulher. Sim, sim. E foi muito incrível isso tudo, né? Porque a vocação aí e a vida fazendo, fazendo esses desenhos todos para que a gente possa... Encontros, né? Daí eu chego até no encontro da sua vida pessoal, porque você também... O seu marido também envolvido, quer dizer, o Enéas e depois a sua filha. A família inteira continuou, seguiu junto nesse caminho. Sim. É uma teia. Quando eu estava trabalhando de atriz, o meu marido fazia teatro no teatro da Universidade... No grupo da Universidade Católica, que era dirigido pelo Antônio Carlos Craide. E eu já fazia teatro com o Craide. E o Craide me convidou para fazer um espetáculo, Hoje é Dia de Rock, que o Enéas estava no elenco. Daí nós nos conhecemos ali. Nos conhecemos no palco nesse trabalho. E depois saímos viajar ao Brasil com o espetáculo Locomocchi Milipili, que era um espetáculo para crianças, produzido pelo Instituto Goethe. E nessa viagem nós começamos a namorar. E a partir daí veio toda uma grande história na minha vida, que é o meu trabalho dirigido à infância. Nossa, então peraí, antes da gente entrar na infância, vamos continuar ali no Enéas, porque esse é um casamento que já dura 36 anos. Casamento com teatro e o casamento mesmo na vida pessoal. Sim, sim, sim. E a sua filha hoje também trabalhando. A Maíra, ela trabalha comigo no pé no palco. Sim. Ela é a supervisora pedagógica dos projetos que são dirigidos às crianças e jovens. E ela é atriz, diretora, fez todo o curso, fez toda a formação dela. E o pé no palco, ele é um espaço onde as coisas se proliferam, onde as coisas acontecem. Então vamos explicar para quem não conhece ainda o projeto. Porque é um grande projeto aqui em Curitiba, é uma escola, como eu disse, uma escola para cursos livres. As coisas acontecem, as pessoas se descobrem ali, né, Fátima? Já tem 20 anos nesse projeto. Eu aprendi bastante coisa aqui. Uma das coisas que eu aprendi foi não me importar com a opinião dos outros. Eles passam a ser mais expressivos, a serem mais críticos, a expressar o que pensam. E a gente fica feliz, assim, porque eu acho que a gente precisa de pessoas assim no mundo para realmente a gente construir um mundo melhor. E aqui no pé no palco a gente acredita que o mundo pode ser melhor, por mais que ele seja complicado, difícil. Explica um pouquinho como é que é a proposta do trabalho de vocês lá, para quem ainda não conhece. Então, o pé no palco, ele atua em quatro segmentos. O segmento dos cursos livres, que é o principal segmento, né, o eixo do trabalho da escola. Depois a gente tem o segmento ação em valores humanos, que trabalha os projetos sociais direcionados para crianças e jovens da rede pública de ensino que não têm acesso aos bens culturais. Então, é um espaço onde a gente executa o teatro como uma ferramenta de sensibilização. Isso é fantástico. Depois eu quero até falar mais sobre isso. É muito, 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 muito lindo. E o segmento da companhia. O pé no palco tem uma companhia estável de teatro. E daí faz as montagens e tal. E a gente mantém os espetáculos, montagens novas e mantém os espetáculos em repertório. E o outro segmento é apresentações e eventos. Então, é um espaço que também acolhe apresentações, as próprias apresentações dos alunos, apresentações de grupos de fora. E dentro dessa questão dos cursos livres, foi acontecendo o seguinte. Com o tempo, pessoas bastante vocacionadas dentro do espaço para constituir novos grupos, novos coletivos. Então, dentro desse aspecto, a Maíra, com outras pessoas que tinham frequentado os cursos livres de teatro, criaram a súbita companhia. Então, hoje, o pé no palco cedia, acolhe a súbita companhia que está aí deslizando, fazendo muito sucesso. Essa, Maíra, super vocacionada, na verdade, ela foi mais assumidamente para a área de direção. Que bacana! Bom, eu vou fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente fala de um outro detalhe, porque você também, a sua carreira foi muito marcada nessa área de direção, coordenação desses projetos todos. Mas a Fátima já me contou que tem planos aí que, com certeza, vão agradar ao público. A gente volta já contando mais detalhes dessa história. Até já!